Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho proposto para o quinto domingo da quaresma, João capítulo 12, versos 20 a 33. Naquele tempo, havia alguns gregos, entre os que tinham subido a Jerusalém, para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Bethsaida, da Galileia, e disseram, Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes, chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade, em verdade, vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora, sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então, veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão, que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam, foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse, esta voz que ouviste, esta voz que ouvistes, não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim, para indicar de que morte iria morrer. Irmãs e irmãos, chegamos a um ponto importante de nossa caminhada para a Páscoa. Estamos já próximos do início da Semana Santa e encontramos neste trecho do Evangelho de João os elementos necessários para preparar-nos espiritualmente para a vivência do mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Aqui no capítulo 12 de João, alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Eram judeus prosélitos, amigos do judaísmo, participavam como simpáticos da religião judaica, embora não tomassem parte das bênçãos e das graças, como membros herdeiros das mesmas promessas. Subiram para adorar. Um adorar aqui ainda muito incipiente, muito na linha daquela expectativa de uma prestação de culto a uma realidade divina da qual não sabemos muito bem o que é e nem podemos tomar parte. É um anseio profundo, Santo Agostinho vai dizer que todos nós fomos criados com este anseio de Deus. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e disseram, Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Filipe e André, dois discípulos de Jesus com nomes gregos. Exatamente, dois discípulos da Galileia dos pagãos, do território do povo misto, que se perdeu e se misturou a outros povos e culturas e perdeu a pura identidade de um judaísmo puritano, um judaísmo de raça religiosa. Eles trazem uma marca de mistura e são portadores do anseio das raças e das misturas dos povos, levando a Jesus o anseio do mundo e da humanidade, pela face de Deus. O que Filipe e André, que significa amigo de cavalos, Filipe e André viril, o que esses dois representantes da cultura bruta, da cultura, poderíamos dizer, do mundo bruto da roça, do interior, estes dois personagens brutos, trazem neles e naqueles que os procuraram um anseio da face de Deus. Não há brutalidade, não há rusticidade cultural, não há fragilidade cultural que tira da mulher e do homem a originalidade do anseio pela face de Deus. procuram Jesus como intercessores de um encontro. Os gregos desejam ver a face do humano Jesus e saltarão contemplando a face do Deus vivo Jesus. Jesus respondeu-lhes, chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. E aí, entra com uma conversa, o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. A glória que Jesus se refere, chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado, é precisamente a glória da cruz. O grão de trigo que cai na terra e morre é um outro nome da cruz. A glória que poderíamos pensar a fama de Jesus se espalhou pelos povos, pagãos todos e vem gente de longe em busca da fama de Jesus. Poderíamos ficar com essa glória, mas Jesus apresenta uma outra glória, a glória de Deus, que passa por uma glória estranha, a da cruz. Os gregos procuram ver. No pedido anônimo dos gregos, vemos a sede no coração do homem por vir à face de Deus. E Jesus vai apresentar a face de Deus. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Aqui, Jesus apresenta o destino dos gregos que o procuram, o destino dos discípulos e o destino de todas as mulheres e homens de todos os povos, raças e línguas em todos os tempos que o procurarão. O procurarão em vista da vida eterna. Esta é, por excelência, a oferta de Jesus. Nós estamos no capítulo 12, que é a última fase da vida pública de Jesus. Ele vai se esconder no mistério do sofrimento, da morte, e aparecer vencedor da morte, do pecado, vencedor do sofrimento, e apresentará afeição nova da mulher e do homem que buscam a Deus. A vida é eterna. O ressuscitado restabelecerá a afeição original que nós perdemos por causa do pecado. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Os gregos me querem, chame-os para passar por mim e comigo pelo caminho que eu passarei da morte. Se alguém me quer servir, se alguém me serve, meu pai o honrará. Agora sinto-me angustiado, e que direi? Pai, livra-me desta hora. Agora é a hora emblemática da cena que vai desencadear a partir do capítulo 13 de João, todo o preparativo da ceia, do lava-pés e toda a despedida de Jesus nos longos capítulos da despedida até desencadear na prisão e aí sim a paixão e morte. Jesus diz, que direi, pai, livra-me desta hora, mas foi precisamente para esta hora que eu vim, a hora da cruz. Aceito a cruz, enfrento a cruz. Aqui tem uma nota importantíssima que Bento 16 apresenta. A oração de Jesus, o homem angustiado diz, pai, livra-me desta hora, mas o homem que transforma a sua vontade humana e a identifica com a vontade de Deus, ele mesmo recobra a consciência e diz, mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Aceito a cruz. rezar é transformar a sua própria vontade humana e identificar sua vontade humana com a vontade de Deus. Isto é rezar, isto é servir, isto é fazer a vontade de Deus, conformar a nossa vontade com a vontade de Deus. Então, veio uma voz do céu, eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que está aí fala, foi um trovão, não, foi anjo que falou com ele. A multidão está sempre por fora. Como é que você segue Jesus? Como um na multidão sempre por fora ou fazendo especulações fantasiosas dos fenômenos da fé ou você é uma discípula e um discípulo do discernimento? Quando o Pai Eterno fala, eu o glorifiquei no batismo, no monte da transfiguração, eu o glorificarei de novo na glória da ressurreição. Mas a glória da ressurreição não é outra que a mesma glória da cruz, a da obediência e da acolhida do plano do Pai salvar e resgatar a humanidade pela oferta do seu Filho. Jesus, ante a multidão desordenada, não sabendo o que acontece, diz, essa voz que ouvisteis não foi por causa de mim, mas por causa de vós. Agora, o julgamento deste mundo acontece. o chefe deste mundo vai ser expulso. Jesus resgata a obra de Deus das mãos daquele que sequestrou a obra da criação pelo pecado, pela sujeição da vaidade humana que sujeitou a criação e o chefe deste mundo vai ser expulso e Jesus resgata o mundo, a criação inteira, o homem e a mulher da potência do pecado e da morte. Agora, o chefe é expulso e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. E ele disse isso indicando com que morte iria glorificar a Deus. Semana de contemplação da cruz e do mistério da cruz. A cruz é a altura do amor, é a altura de Jesus e é a altura que nos atrai para o alto em Deus. Boa semana à altura da glória do crucificado. A CIDADE NO BRASIL É A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL